O conhecimento de primeiros socorros aplicado pelo sargento Edelberto Ginder da Brigada Militar salvou a vida de um bebê de apenas trinta e oito dias em três de maio. Após receber uma ligação através do telefone cento e noventa por volta das vinte e uma horas e trinta minutos da terça-feira dia primeiro de novembro o policial deixou o prédio da Brigada Militar e foi rapidamente até a casa no bairro Oriental que fica a cerca de mil metros da companhia. Elisângela Ávila da Silva frisa que o policial salvou a vida de Iago Jardel da Silva Rex. Aí uns dez minutos né mãe? Uns dez minutos. A gente não conseguia. Uns dez minutos mais ou menos. Pois é, a avó estava numa outra peça da casa e escutou os gritos e se apavorou também. Sim, a gente se assustou na hora né, não sabia o que estava acontecendo e quando eu peguei ele já estava todo preto, roxo e sem respirar quase né. E daí ela, eu disse pra ela, chama a polícia, vamos pedir ajuda né. E daí ela ligou pra Brigada Militar aonde esse policial atendeu, ele nem era eu acho rua né, ele pegou a viatura e veio rápido, não deu questão de dois minutos ele estava ali. Trabalho do policial foi importante. Mas foi essencial, salvou a vida dele. Esse policial, a gente vai agradecer o resto da vida né, porque ele devolveu a vida pro meu neto. A senhora destacou há pouco também, ele em outras duas oportunidades já havia se afogado, se amamentando. Sim, daí eu consegui desafogar ele as outras duas vezes, mas essa eu não consegui. Agora está cheio de vida aí, nesse momento está dormindo. É, tá bem agora. Agora é só curtir. É. O sargento Guinder revela o que fez para desengasgar o menino que já estava roxo e sem respirar. Bom, logo que eu cheguei uma senhora me alcançou a criança, eu peguei ela, estava desacordada e arrocheada já. Imediatamente eu pus a cabeça pra baixo, segurando contra a mão esquerda e com a mão direita comecei a fazer massagem nas costas e pequenos batidos. Isso durante uns 30 segundos, até que ela soltou um arrotinho ali e começou a chorar e aí, dali a pouco veio os bombeiros e ela já acordada acabaram socorrendo ela pro hospital. É o segundo salvamento, já que você realiza na outra oportunidade também uma criança? Era uma criança, só que da outra vez foi via telefone. Também uma senhora ligou pra brigada, era noite também. E aquela vez eu orientei ela e quando a criança começou a chorar, ela disse que estava bem e agradeceu. Isso foi ano passado, mas não me recordo o dia que foi, só sei que foi de noite. Bom, você, e qual é a emoção, e como você se sente agora em saber que salvou a vida desta criança aqui em Tras de Maia? A emoção é indescritível, né? É um inocente que não tem defesa própria, né? E a gente fica feliz, né? A gente é pai, né? E graças também ao treinamento que é oferecido pela Brigada Militar, a gente teve êxito, né? Nessa ocorrência e, consequentemente, a criança salva. O primeiro sargento, Edelberto Ginder, está há 13 anos e 9 meses na Brigada Militar.